Boa noite, estamos começando mais um programa live Mulheres em Ação pela TV Gram, canal 8. Minhas convidadas são Amara Goulart, advogada, também a Cássia, empresária da Boutique do Peixe. E agora a gente vai conhecer os apoiadores do nosso programa, em seguida a gente já volta com as meninas. Conecte-se com o seu centro. O estúdio de Pilates Priscila Borges é um espaço criado para você que busca a coordenação do seu corpo, mente e espírito. O Pilates desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física e melhora a qualidade de vida. A Priscila Borges é uma profissional altamente qualificada que vai lhe proporcionar uma vida mais saudável, com muito mais equilíbrio e autoestima. É o único estúdio em dourados que conta com todos os aparelhos clássicos de Pilates. Estúdio de Pilates Priscila Borges, rua João Cândido Câmara, 1080, no centro de Dourados. Mais informações ligue, 99636-8234. Passe horas agradáveis de muita paz, lazer e diversão. No Canoa Restaurante Pesqueiro você encontra tudo isso e muito mais. Um buffet com variedade de peixes, carnes, massas, legumes, saladas e o melhor da cozinha japonesa. Temos também sobremesas caseiras. O Canoa possui um amplo espaço para lazer com pesca e pague, pesca esportiva, quiosques e campo de futebol. O Canoa oferece salões climatizados para você realizar o seu evento ou da sua empresa. Canoa Restaurante Pesqueiro, localizado na rodovia BR-163, quilômetro 260. Mais informações, 3016-0405. Canoa Restaurante Pesqueiro. Boa noite, gente. As minhas convidadas hoje é a Mara Goulart, advogada, coach, inteligência emocional, a Cássia, empresária, boutique do peixe. Bem-vinda, meninas. Obrigada, Jailane. É uma honra para a gente estar aqui nesse momento tão especial. A gente está abordando um tema muito importante hoje nos dias que nós estamos vivendo. e é uma honra para a gente estar compartilhando isso aqui com você, com seus seguidores, com seu público. Nada melhor realmente agradecer pela oportunidade. Sempre uma honra estar aqui com você mais uma vez no Mulheres em Ação e dessa vez com um assunto tão importante que cresceu tanto durante a pandemia e agora você está de parabéns por abrir aqui essa oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais sobre a violência doméstica. É isso. A gente faz parte da Comissão do Direito das Mulheres pela BPDALHO. A Mara é a presidente, a Cássia é vice-presidente. Então, assim, é um tema que a gente está tratando desde... Já fez um ano. Já. Já fez um ano. Então, assim, como a Mara falou, cresceu na pandemia. E a gente precisa falar sobre isso e a gente vai tentar tratar desse tema tão pesado de uma forma leve, que é levar um pouco de informação e um pouco do que a gente também vem recebendo e vem tratando nesse ano, né, meninas? Esse é o objetivo. Então, a primeira pergunta é... Porque tem gente que não sabe. O que é a violência doméstica? Então, a violência doméstica, ela é caracterizada por atos que são realizados dentro do âmbito familiar. Então, pode ser em relação a marido e mulher, filhos, idosos. Então, todos esses irmãos, né, tudo que estiver ligado ao âmbito familiar é considerado violência doméstica. É claro que hoje o que a gente mais vê é a crescente em relação à violência contra a mulher. É o que mais ocorre, principalmente nessa questão da pandemia, onde nós precisamos ter um tempo isolados e muitas vezes a vítima ficou mais tempo isolada com o seu agressor. E considerando essa questão de uma situação de muita pressão que nós estávamos passando, acabou fazendo com que isso acontecesse nessa violência de forma mais habitual. Então, por isso que houve essa crescente. E nós trabalhamos aí pela lei Maria da Penha, no caso da violência doméstica, e são cinco tipos, né, que classificam no artigo 7, um salvo engano, cinco tipos de violência. Que é a violência física, a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. Ok. Daria pra falar algum tipo dessa violência? Sim, claro. Nós temos, vamos já pegar a questão sexual, né. Essa violência, hoje as mulheres têm enfrentado muito, mulheres que não passam por esse tratamento, que são agredidas sexualmente, não entendem. Tem o ato, né, porque tem que ter a questão do ato, porque se está casada, mais afim com mesmo, são mulheres que não têm o desejo, são mulheres que são estupradas realmente, que não têm o consentimento, e isso é uma violência doméstica, que se enquadra dentro do que a gente está falando agora. Seja agressão física, seja patrimonial, né. A gente vê muitos casos, que está englobado tudo. A mulher trabalha, né, traz todo o dinheiro no patrimonial, traz todo o dinheiro pra dentro de casa, investe, ajuda o marido, o marido não, em muitos casos, não dá o retorno, não deixa comprar roupa, não dá o retorno, não dá o dinheiro pra ela se cuidar como ela tem de direito. E acaba acontecendo muitos casos. A pessoa, a mulher entra dentro de um relacionamento que já tem uma vida já tranquila, formada lá, tem o seu carro, tem a sua casa, e o cara começa a destruir, né. Começa a vender carro, começa a utilizar, começa a usar, e ela vai se portando, achando que está dentro de um relacionamento saudável, quando vê, o cara sai do relacionamento e ela está com uma mão na frente e outra atrás. A gente vê esse que é o patrimonial, o sexual que a gente vê a questão do estupro, né, Mara? Sim, no caso, o sexual, além do estupro, como a Cássia disse, muitas mulheres acham que há uma obrigação pelo casamento e aceita todo tipo de relação, considerando que é ameaçada. Então, todo ato sexual que não for autorizado pela esposa, se ela não quiser passar por aquilo, é considerado e foi, né, e é abusada de uma forma forçada, é considerado estupro mesmo do próprio marido, considerado uma das violências, né, sexuais. Também a questão de participar, de assistir, ou seja, praticar qualquer ato que ela não concorde. E isso é caracterizado como uma violência sexual. Em relação à violência moral, é quando a mulher, ela é difamada, ela é caluniada pelo marido, ele expõe a relação sexual para as outras pessoas e isso causa um constrangimento a ela. Essa é a violência moral. A violência patrimonial, como a Cássia disse, ela é essa questão do agressor, ele roubar os bens, né, se apropriar dos bens dela, destruir os bens dela, destruir os objetos de trabalho. Às vezes ela trabalha com determinados objetos materiais, né, para o trabalho, e ele destrói esses objetos, quebra coisas na casa, destrói algo que pertence a ela, inclusive o celular. Às vezes viu que ela postou uma foto, alguma coisa, quebra o celular, isso também é considerado uma violência doméstica patrimonial. Em relação à física, como a gente já sabe, que é o mais tradicional, que é essa agressão, que realmente de bater, de empurrar, usar algum objeto, perfuro cortante, arremessar objetos, essa é a violência física. E a violência psicológica, que muitas vezes é o início de toda a violência doméstica, mas a vítima, ela não identifica. Então, são aqueles xingamentos, você é gorda, você é feia, ameaças e principalmente a questão do isolamento, porque ele começa a proibir que elas tenham as amigas, depois começa a proibir que elas tenham a presença da família na casa, depois proíbem que elas vão até a família, e com isso isola, para que quando ele praticar a violência propriamente dita, a violência física, né, que é mais habitual, ela não tenha com quem desabafar, não tenha uma rede de apoio. Exatamente, essa agressão psicológica, acabo recebendo muito no meu consultório, e muitas vezes a pessoa, ela não tá se dando conta ali do que tá acontecendo, porque, às vezes, ela não chega a ser explícita, muitas vezes ela é sutilmente, ah, mas você não dá conta sozinha, você não é muito inteligente pra isso, se você não ficar comigo, você não vai ficar com nenhuma outra pessoa, você não tem capacidade, então aquilo vai fazendo com que a pessoa se feche e aceite muitas coisas. Já na questão dessa violência sexual, né, tem um fator muito grave pra mulher, que é a questão da saúde, porque ela tem que querer, né, até pra ser legal, tem que ser os dois querendo, e quando ela faz forçada, muitas vezes até por essa agressão também, ou física, ou psicológica, mas como assim, por que você não quer, você é minha esposa, casei com você pra isso e tudo mais, isso pode voltar no corpo em forma de doença, né, porque o corpo, ele tá fazendo algo ali que ele não quer, que é forçado, então assim, é muito importante que de início já a mulher comece a identificar e comece a ter essa conversa, né, com o marido, olha, eu preciso querer também, vamos fazer diferente, assim, me machuca, assim, não vai ser legal, cada vez eu vou querer menos, né, porque, de fato, comprovado, isso volta pro nosso corpo em forma de doença, né. Exatamente. Outra pergunta, na verdade, essa pergunta saiu umas três vezes lá pela caixinha, as pessoas queriam saber por que que a gente quis fazer parte dessa Comissão do Direito das Mulheres pela BPW, o que foi que nos motivou? Bom, Jai, quando eu fui convidada pra ser a presidente dessa comissão, eu quis saber o que essa comissão trabalhava, porque a BPW é uma associação de mulheres de negócios, internacional, tem uma cadeira na ONU do Direito das Mulheres, e é trabalhado 12 áreas do direito para as mulheres, então, a saúde, a vida e a violência doméstica é um dos temas mais trabalhados, inclusive, há um comitê no Brasil onde nós fizemos uma cartilha, que depois vamos falar um pouquinho do nosso projeto, e nós estaremos distribuindo essa cartilha que traz muitas informações. E aí, aqui em primeira mão pra muita gente, né, até meus seguidores que não sabem, eu também já fui vítima dos cinco tipos da violência doméstica. E hoje, eu penso que se tudo isso que eu passei há muitos anos, mas se a minha história não servir pra que eu possa contribuir com alguém, contribuir com a sociedade, trazendo a minha superação, trazendo a minha libertação em relação a isso, e mostrando pra essas mulheres que é possível, ela vai ficar muito pesada. Então, eu sei que tudo que a gente passa na nossa vida, no passado, nos transforma no ser humano que somos hoje. Isso é algo que eu acredito muito. Esse meu trabalho começou em 2013, na Comissão da Mulher Advogada, então, nós fizemos muitos trabalhos sociais, atendimentos na praça, em alguns CRAS. Depois, foi instituído o Instituto Mulher, que hoje também trabalha muito em relação à questão da violência doméstica, trazendo informações e atendimentos também, em relação à BPW, a essa nossa comissão, que fez um ano agora, em março, me chamou muito a atenção, porque quando a comissão foi instituída, uma pessoa se suicidou por estar vivendo a violência doméstica, estar nessa situação de isolamento da família, não tinha essa rede de apoio, e eu fiquei pensando, nós hoje, como empresárias, se nós chegarmos à nossa empresa e uma colaboradora se suicidou e você não teve um olhar para ver que ela estava sofrendo, como será que nós nos sentiríamos? Então, a partir daí, nós criamos o nosso projeto, que é Rompendo o Silêncio, e nós vamos trabalhar onde, muitas vezes, o Instituto não está, onde, às vezes, a OAB não está, que é a questão das empresas. E nós também nos sentimos muito à vontade para estarmos abertas, porque quanto mais instituições trabalharem a violência doméstica, fica mais fácil de nós conseguirmos acabar com ela, trazendo informações, porque eu vejo que, muitas vezes, o que faz com que as mulheres não se libertem é a questão de não ter informações sobre qual tipo de violência o que elas podem fazer. Então, o que me motiva é dizer que eu também fui vítima, eu também sei quando é a dependência emocional, quando é a dependência financeira, quando você tem medo de denunciar por questões familiares, por ameaças, eu também sei como é. Então, hoje, quando eu faço um atendimento com uma vítima, eu sei entender exatamente o que ela está passando. E isso foi algo que fez com que eu aceitasse esse desafio. A dor dela, né? A dor. É isso aí. Para poder fazer parte também, logo em seguida, a Mara já fez o convite, e eu, assim, com meu coração cheio de alegria, eu falei uma oportunidade, como a Mara falou, a gente passa pelo, tem a caminhada, né? Eu também sofri essa questão de violência doméstica, e nada melhor do que nós ajudarmos essas mulheres, né? Alertar essas mulheres, né? E, assim, é um dando apoio à outra, é uma dando apoio à outra, é uma segurando a mão da outra, né? E não é fácil para quem já passou. E quando a gente visualiza uma causa, uma pessoa que chega em você para abrir o coração para falar, aquilo nos remete lá atrás que fala, meu Deus, realmente, é tudo aquilo que eu vivi. E aí você, com a sua bagagem, você orienta, você direciona, né? E não tem nada mais valioso que você ver essa pessoa se sobressaindo, vencendo, alertando, acreditando que ela também pode sair do relacionamento, né? Então, muitas vezes as mulheres ficam ali, presas, dentro de uma caverna, e não consegue sair devidamente, por quê? não tem um respaldo onde ir, a família não vai ajudar, fica aquele medo, são palavras que te deixam para baixo, não te deixa você sair do relacionamento, e você chega a um ponto de falar assim, agora, sem contar as mortes, Que nós temos assistido muitas mortes, a mulher vai deixando, vai deixando, vai deixando, mulher, nós conseguimos, se eu conseguir, você também consegue, tá? Você também consegue, e a gente tem feito alguns trabalhos, a gente tem desenvolvido algumas coisas dentro da própria BVW, a gente tem recebido ligações de São Paulo, com mulheres que se conectou com as nossas atividades, com as nossas caminhadas, e pedindo socorro, e a gente direcionando o que tem que fazer, procurar uma terapeuta, procurar uma delegacia, procurar uma direção, né? Uma ONG, e nós estamos aqui para isso, para poder realmente orientar, dar o caminho certo, não se feche, procure, tem um telefone, liga no 180, procure uma delegacia, procure mulheres que, que realmente, já passou por isso para poder te ajudar, e assim, Jai, eu tenho recebido, mulheres que ficam, eu ajudo, eu direciono, e volto novamente para dentro de casa, porque, ele é tão, eu fui tão psicopata, a questão do agressor, que não deixa realmente ela sair, né? É como a Mara falou, você não é nada, se você se separar de mim, você tem outro, você está me traindo, você vai ficar sem nada, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar com a mão na frente, outra atrás, porque eu, eu que te sustento, então assim, são muitas situações que realmente prende a mulher, e não é porque ela não quer, muitas vezes, porque ela é coagida mesmo, ameaçada de morte, se você se separar, eu mato você e os nossos filhos, eu mato a sua família, né? E não é porque a mulher não quer sair, é porque a situação faça que ela fique naquele mundo de prisão, de inferno, vamos colocar assim, porque é verdadeiro um inferno, né? Mas, nada que não te deixe você pra sempre, existem mulheres que podem te ajudar, procure ajuda, procure delegacia, abra o coração pra sua família, pra sua família te resgatar, né? Então, muitas mulheres se prendem, não falam pra mãe, não falam pro pai, mas procure a família, a família vai te ajudar, vai tirar dessa situação que você vai ver, vai resgatar a tua vida e dos seus filhos, se você tem filhos também. Exatamente. E aí, vocês, obrigada por expor um pouquinho da vida pessoal de vocês, e aí eu peguei um dado hoje da internet, eu quis pegar antes da pandemia, porque a gente já comentou que com esse isolamento os casos cresceram, sim, e hoje eu tava conversando com uma pessoa da área da saúde, ela falou isso porque a maioria das pessoas não denuncia, porque a gente tem certeza que esses números eles são bem maiores, mas vocês contaram que vocês já passaram por essa experiência, e aí esse dado que é da data folha de 2019, eles falam que mulheres entre 16 e 24 anos são as que mais relatam ter, sofreram algum tipo de violência doméstica, e foi mais ou menos aí na idade que vocês sofreram essa violência, mas pra complementar isso, dessa parte que vocês estão falando da vida de vocês, é muito importante a gente ressaltar, e por isso que eu chamei as meninas, porque elas conseguiram refazer a vida delas, então elas têm um novo relacionamento que por serem minhas amigas pessoais, e também por a gente fazer parte dessa comissão, eu conheço, e hoje é relacionamento saudável, como a Cássia falou, quando a gente já passou por tudo isso, então a gente consegue hoje, elas conseguem identificar e não aceitar mais esse tipo, então é só importante a gente ressaltar sobre isso, porque é possível dar a volta por cima, é possível voltar a acreditar, amar e constituir uma família, e aí eu vou responder por mim, porque que eu aceitei, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, na questão do empoderamento, porque eu acho que as mulheres hoje, elas estão mais conectadas, antigamente a gente não percebia tanto essa união, hoje é falado mais sobre isso, e foi assim quando a gente criou Mulheres em Ação, era para trabalhar essa união e tudo mais, então já conhecia também o trabalho da Mara, já conhecia a Cássia, e quando ela falou, olha, eu já tenho a minha vice-presidente, é uma comissão assim, eu falei, nossa, tô dentro, eu quero, porque percebia também dentro do consultório, muitas mulheres assim, devastadas emocionalmente por sofrer algum tipo de violência doméstica e não saber que ela tava sofrendo todo aquele tipo de agressão. Outra coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar, como eu falei das meninas que elas deram uma volta por cima, que elas têm família, como eu gosto muito de trabalhar com mulheres, eu já fui confundida, às vezes, ah, mas eu acho que você é muito feminista, falamos de mulheres e tal, e eu falo, não, não sou, porque eu sou a favor da família, eu não sei trocar um pneu do meu carro, tudo, eu ligo pro meu marido, eu ligo lá, Ricardo, me socorre, Ricardo, eu falo, não, eu gosto de trabalhar esse empoderamento pras mulheres e saber, mas eu sou a favor, nós somos a favor da família, desta, então, se essa família, ela pode ser reconstituída, a gente precisa saber também por que o agressor age assim, às vezes a gente encaminha, vamos fazer com que essa pessoa procure uma ajuda psicológica, alguma coisa, porque é preciso a gente deixar isso muito bem claro, a gente é muito favorável a família e essa união. Sim. Vamos para a próxima pergunta, porque o tempo aqui, ele passa muito rápido, eu estou olhando aqui, meu Deus, a próxima pergunta é, o que fazer, como agir em caso de violência doméstica? Jai, é importante que se analise um ciclo, o ciclo da violência doméstica, ele começa com aquela fase de tensão, como eu disse inicialmente, sempre a violência física, ela precede, uma violência psicológica e tudo vai acontecendo. Então, inicialmente, começa uma fase de tensão, a vítima, ela já começa a sentir que alguma coisa não está bem, o cara está mais agressivo, está grosso, ela começa a minimizar tudo para que ele não estoure. Então, isso também cria uma ansiedade muito grande, ela tem crise de ansiedade, ela fica se sentindo mal e logo em seguida, no ciclo, vem a fase da explosão, que é quando realmente ele vai praticar o ato em si, principalmente da violência física. E quando ele pratica e que ela vai decidir, denunciar, tomar uma atitude em relação àquela violência, simplesmente entra na fase lua de mel, que é quando o homem chega prometendo que vai mudar, que nunca mais vai fazer, enche de presente, flores, flores, agrada, propõe uma viagem, olha, me desculpe, eu estava muito nervoso, vem toda uma explicação e a vítima acaba ficando com dó e dá mais uma chance. E aí, nesse momento, é o momento que ela deve denunciar, não aceitar. Só que aí existem vários fatores, como a gente já disse, uma dependência econômica, uma dependência financeira, falta de informação, porque uma coisa que a nossa comissão preza é informação. Muitas vezes, as mulheres acham que vou me separar, não vou ter direito aos meus filhos, não vou ter como sustentar a minha casa. Então, por isso que a nossa comissão é composta por advogadas, terapeuta, psicóloga, para que a gente consiga ter esse aparato aí, a gente consiga informar como elas vão agir e principalmente qual tipo de violência e como elas vão agir em relação a cada fato que esteja acontecendo. Então, nessa fase, realmente ali que houve a lua de mel, é o momento de fazer a denúncia. Ela pode procurar a delegacia de atendimento à mulher, aqui em Dourados é uma delegacia que funciona muito bem, lá existe também uma psicóloga que fica à disposição, ela vai demonstrar o que está acontecendo, qual violência que ela está sofrendo, é encaminhado imediatamente para a vara criminal, para a quarta vara criminal, onde o juiz também tem um olhar especial pela mulher, ele já autoriza a expedição da medida protetiva e a partir daí o agressor já é intimado para deixar o imóvel, já é intimado porque ele não pode chegar próximo à vítima, então realmente aqui em Dourados pelo menos eu vejo que é um trabalho que funciona muito bem. Na nossa comissão, como a Cássia disse, a gente atende e vai verificar o que a vítima quer fazer, ela quer denunciar, ela quer só desabafar, ela quer ouvir uma história de superação, ela está pronta, então nós não julgamos, nós informamos para que ela tome a decisão e a partir deste momento nós encaminhamos, então hoje se você conhece alguém que está passando pelo ciclo da violência doméstica, você pode dar total apoio, sem críticas, acolher e a partir daí se ela estiver pronta ajudá-la a denunciar, dar um suporte, às vezes ela precisa de alguém que ela possa contar, então precisa, como ela é muito dependente emocionalmente do agressor, precisa entrar outra pessoa no lugar desse agressor para que ela também saiba que ela pode dividir esse fardo com alguém e se ela decide denunciar, ela pode estar procurando a delegacia de atendimento à mulher, ligando no 180 ou até mesmo no 190 ou procurando qualquer delegacia que eles vão estar informando, vão estar encaminhando e a partir daí já se libertar desse ciclo não é algo muito fácil, envolve muitos direitos, envolve muitas emoções, mas é possível. Quando a Mara fala assim, esse abraçar, esse ouvir sem julgamento é porque as pessoas ainda estão numa mentalidade muito enraizada, às vezes você vai contar para alguém da tua família pedindo um apoio e ali justamente onde você espera esse apoio não vem, porque geralmente vem frases como mas o que você fez? O que você aprontou? Não, mas ninguém bate à toa, alguma coisa tem, então nesse momento falta esse apoio, falta muitas vezes esse olhar de empatia que é algo que a gente também quer mudar, que a gente também quer transformar, na mesma casa. Exatamente, é isso aí, até a questão realmente da identidade da mulher, ela acaba perdendo essa identidade e eu vejo situações que a pessoa ela trabalhava de uma maneira tão assim evolutiva, entrou para o relacionamento e aquilo ali foi anulada a identidade dela, quando ela sai do relacionamento ela não sabe que direção tomar, então é o tempo de você procurar uma terapia, buscar ajuda psicológica para realmente religiosa, eu falo assim da questão religião, espiritual, porque a gente precisa dessa estrutura realmente e eu vejo muita identidade com deformação, a mulher sai não sabe quem é ela, entende? é uma coisa que foi tão embutida ali dentro desse relacionamento de tantos anos, de meses, que ela não sabe para que direção tomar e aí ela está machucada, ela está com feridas, ela tem traumas e ela acha que ela não vai conseguir sair, superar isso aí, mas aí com o tempo, com a ajuda, a pessoa também tem que ter força de vontade, não se entregue, entendeu? Mulheres são guerreiras, são fortes, conseguem, busquem ajuda, temos a Jai aqui para poder se conectar com você, outras profissionais, procure alguém para te direcionar e vença também, se eu venci, a Mara venceu, você também pode vencer. Exatamente, e ficar atenta, porque geralmente um agressor ele mexe muito com o psicológico, então assim, a gente falou algumas frases da família ou dessas pessoas, mas ele sempre vai querer reverter, virar esse jogo, e é sempre com palavras mentais, gatilhos mentais, eu não queria fazer isso, olha o que você me faz fazer, você me tira do sério, ou também, que é muito comum, eu vou me matar, porque se você sair de casa, a vida não faz mais sentido, então assim, começar a observar também o que está acontecendo, porque essas frases são frases para fazer com que as mulheres, com que as pessoas vão perdendo mesmo a sua identidade, de não saber mais quem é ela, se perder, então assim, é preciso ficar atentas, né, enquanto a isso, e aí meninas, já vamos para a nossa consideração final, nossas orientações finais, porque a hora passa muito rápido, já estão me avisando aqui que só falta cinco minutos, então assim, o que a gente pode orientar mais essas mulheres que estão aqui, que vão ver essa live depois, também que vão assistir pela TV Gram, então mulheres, primeiro, fiquem atentas, se você não estiver sofrendo violência doméstica, mas se você identificar isso em alguém da sua família, ou às vezes uma amiga, geralmente a mulher, ela fica um pouco mais reservada, um pouco mais isolada, triste, se você identificar, ofereça ajuda, como eu disse, acolhendo, e aí através desse acolhimento, verificando o que ela pretende fazer, se você estiver nesse ciclo de violência doméstica, saiba que é possível, saiba que você, existe um direito, existe leis, em relação a filhos, em relação ao divórcio, em relação à própria mulher, nessa questão da violência doméstica, que te protegem, as coisas não são como o ditado popular, popular diz, em vida de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete sim, nós temos que denunciar, nós temos que estar atentos, para que a próxima vítima não seja você, a próxima vítima do feminicídio não seja alguém que você conheça, e que depois você vai ficar com aquela sensação, o resto da sua vida de que eu podia ter feito algo, então, é preciso agir, eu sei que não é fácil, mas é possível, como a Cássia disse, se nós conseguimos, vocês também conseguem, e contem conosco o que vocês precisarem de orientação, geralmente, quando nós vamos atender uma vítima, a gente faz essa orientação jurídica, essa orientação num primeiro momento psicológico, né, Jai, e te sobrecarregando, mas, a gente, a nossa comissão trabalha com propósito, quando surgiu a pandemia, nós fizemos uma campanha que a máscara, ela é só para te proteger, não é para te calar, então, não se cale, denuncie, 180, é o número, é isso, muito bem, pega aí, essa live que vai ficar salva, manda para as suas amigas, acredito que tem muita gente assistindo, que não passa por essas situações, mas deve conhecer, se você conhece alguma vizinha, que esteja passando por isso, você também pode ligar no 180, denuncie, ajude essas pessoas, às vezes as pessoas ficam muito em casa, enclausuradas, né, e não conseguem ter essa ação, se você está ouvindo grito, se você está vendo agressão, ligue, pode denunciar, gente, a pessoa que vai na direção, a polícia, né, a que vai poder atender esse caso, já é uma porta para você já sair desse relacionamento, né, então, assim, o nosso trabalho tem feito, assim, uma grande diferença, queremos fazer mais, né, Mara, queremos entrar dentro das empresas, porque a gente vê muitas mulheres dentro de empresas que trabalham, vão para casa, entram caladas, não abre o coração, né, para as outras amigas, para as outras colegas, porque tem vergonha, e a gente quer fazer um trabalho isso com as empresas de dourados, para poder levar uma palavra, levar alguma coisa para elas nesse sentido, para a gente diagnosticar e ajudar essas mulheres, como a Mara falou, você tem uma secretária, você tem uma pessoa que está do seu lado, você não sabe, né, e a hora que acontece o mal, aí a gente vai realmente falar, nossa, eu deveria estar com o meu olhar atento, né, percebendo esse tipo de ação, e a gente tem visto também, só para a gente poder fechar, a violência de crianças, é um tema, assim, que depois eu quero, assim, estar até falando com vocês, para a gente poder estar debatendo, muitas crianças sendo mortas por erros, né, situações, que aí a gente fala, assim, que é a violência infantil, que também está, está bem, números grandes, né, que tem passado por isso aí. E também a violência doméstica. Exatamente, não deixa de ser. E conversando hoje com essa profissional da saúde, ela falou exatamente que esse número com as crianças sofreram muito, porque acontecia muito das escolas, dos professores repararem as crianças, e geralmente a escola, esse professor fazia a denúncia, então, com essas aulas online, não tem uma pessoa de fora que está olhando para essas crianças, então, assim, aumentou muito essa questão que serve aí para tema de próximo, de próxima live, de próximo programa. Eu acho, assim, que dois pontos que a gente tira desse nosso bate-papo hoje, é olhar para as pessoas, para essas mulheres, com mais amor. Menos julgamento e mais amor, né? Tentar entender, ouvir, acho que se você não souber o que falar, somente ouvir sem julgar, sem perguntar o que ela fez. E o segundo ponto é que é possível, é possível voltar a acreditar, é possível voltar a amar, é possível voltar a ter uma família porque vocês têm uma família e vocês passaram por isso, abriram aqui e deram a volta por cima e isso serviu de combustível porque vocês sabem, vocês sentiram na pele. Então, hoje, vocês conseguem olhar e sentir essa dor do outro e passaram por isso, mas não foi em vão. Eu acredito que é Deus honrando e hoje, vocês têm a sensibilidade para ajudar mulheres porque quando elas começam a falar, vocês falam para dentro de vocês, no seu íntimo. eu sei o que você está passando, eu sei do que você está falando e isso dá muita força para ajudar. Então, assim, vocês não estão sozinhas, contem com a gente, contem com a nossa comissão, então, muito obrigada por participarem ao vivo, muito obrigada, meninas, por estarem aqui, por contarem um pouquinho da história de vocês, vocês são, de fato, mulheres em ação e eu me sinto muito feliz de chamá-las de amigas. É uma honra para nós. É uma honra estar aqui com vocês, sempre participando e você faz esse trabalho de trazer conscientização que é o que a gente precisa. Exato. E que Deus continue usando a tua vida. Amém. E vocês também. Gente, beijo, boa noite, até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau. Legenda Adriana Zanotto